Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Sucesso! Anda, ozona! Bora o zelinho! Vá! 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 DJ Ademirso! Agitação! Você me balançou! Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou! Trepo, saco, galera da labrinha Da Chimbo Simbora Amor, segura, segura, segura Oh, paixão gostosa! Alô, Tiririca! Nossa, Abraão! Mestre de obra Mestre de obra, vem aqui pra me pedir Pode parar a construção que me pretende Não é preciso colocar em meio no tijolo Daí eu por terra, todo caso me passei Mestre de obra, nessa casa em amor Mestre de obra, na pessoa que me abriu Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus planos de amor Mestre de obra, onde anda eu não sei E aí, Gombardo? Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Mestre de obra, nessa casa em amor Com a pessoa que na vida eu tanto amei Mas eu desci, vou trocar para nós dois Partiu pra lá, de onde anda eu não sei Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Rogério da Baturrada Rogério da Baturrada Tá ficando gostoso Tá ficando gostoso Três eap! Música É como as estrelas do céu Esses seus olhos corrigem Guardam segredos Guardam segredos Esses meus olhos também Já quase revelaram Pra alguém Nossos segredos Nossos segredos Eu tenho isso em mim, eu preciso dizer O mundo que acontece entre nós Na hora de fazer Nossos segredos É carinho Muitos carinhos Faz o sexo um terço amor É carinho Muitos beijinhos Fortalece esse nosso amor É como as estrelas do céu Esses seus olhos Esses seus olhos corrigem Guardam segredos Guardam segredos Esses meus olhos também Jamais revelaram Nossos segredos Nossos segredos Nossos segredos Eu tenho isso em mim, eu preciso dizer Nossos segredos É carinho É carinho Muitos carinhos Que faz o sexo um terço amor É carinho Muitos beijinhos Que fortalece esse nosso amor Oh, friozinho Oh, friozinho Oh, friozinho Oh, friozinho Não, friozinho É carinho Tem-se 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 Certa noite quando eu chego em casa E sobre a mesa das cópias eu te vejo Em cada foco um pouquinho de uíse Bateu em mim um profundo desespero Ela abraçou e se mexeu E foi medo de saber toda a verdade E em seu corpo um perfume diferente E em seus olhos brilhavam a felicidade Não, não me conte a verdade Que a sua felicidade É me fazer traição E eu vou fingir que não tem nada Se eu perder você amada Sei que moro de paixão Eu quero uma dinamite carregada de amor Acabou dos corações de pedra Eu não quero saber E foi mais prozado Eu quero ver nascer uma flor Eu grito de felicidade Eu espero ouvir Eu quero plantar muitas flores Pra fazer munições Como torcinhos em voz Andar nas canhóis Eu quero plantar muitas flores Pra fazer munições E com botãozinho de rosa Carrega em chagão Estou voltando pra casa Quero embora a senhora Perdi a minha mulher Essa vai lá no mar de abredo A senhora perdeu seu amor Papai estou voltando pra casa Quero embora com a senhora Quero embora com a senhora Perdi a minha mulher Com a mãe A senhora perdeu sua glória Me dá seu ombro pra chorar Papai Preciso dos seus carinhos Estou chegando o dia Assim que não passa Quando perde o ninho Me dá seu ombro pra chorar Preciso dos seus carinhos Estou chegando o dia Assim que não passa Quando perde o ninho Galera do Marajor Galera do Marajor Oh, três irmãos Do Menino Combarão Pai, eu estou machucado Chorando minha alma de dor Ela me fez crueldade Mamãe Perdi o teu ninho de amor Pai, eu estou machucado Chorando minha alma de dor Ela me fez crueldade Mamãe Perdi o teu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar Papai Preciso dos seus carinhos Estou chegando o dia Assim que não passa Quando perde o ninho Me dá seu ombro pra chorar Papai Preciso dos seus carinhos Estou chegando o dia Assim que não passa Quando perde o ninho Essa aqui da Banos Dourado Vai pro nosso amigo Macho Preto Nosso amigo Gilberto da Frete Pneu E a galera que tá marcando Presença aqui Com certeza, né? Agora é pra dançar, galera Vai ficar com o meu lombos Segura, Gilberto da Frete Pneu A gente tem um lombos Oh, rasqueado, Mônio, mãe Mostra, Mônio Agitação de Dianne Music Bora, Grês Hoje a mulherada tá dançando mais do que os homens Alô, negão, não vai abrir Seguredinhas Seguredinhas Tomei, Guilherme, Pobaru Concele Música Opa! Música O som gostoso Música 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 Alô Márcio Fredo, grande empresário da Moraí Música 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 Meu amor está tão distante Talvez ela confesse em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Será que está sozinha? Ou se tem outro alguém? Só sei que eu estou morrendo E bem longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo E bem longe do meu bem As lágrimas ganham meu rosto Me plantam de saudade Eu descia que eu estou morrendo Notícias de meu grande amor Será que está sozinha? Ou se tem outro alguém? Só sei que eu estou morrendo E bem longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo E bem longe do meu bem E será que ela soubesse Da mágoa do creio da paixão E está morrendo E está morrendo E bem longe do meu bem E será que está sozinha? Ou se tem outro alguém? Só sei que eu estou morrendo E bem longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo E bem longe do meu bem E bem longe do meu bem E bem longe do meu bem Assura? Passa um show Tchau Maria Maria, Maria, Helena Tchau Maria, Maria, Helena Tia Maria é nesta Eu não posso te deixar, eu tenho fé Te amar e eu não posso te deixar, eu tenho fé Nosso amor é proibido, não podemos continuar Nosso amor é proibido, não podemos continuar Eu, a linda, feliz e a todo pra vida Eu, a linda, feliz e a todo pra vida Tchau, Maria, Maria, é bem Tchau, Maria, Maria, é bem Te amar e eu não posso te deixar, eu tenho fé Te amar e eu não posso te deixar, eu tenho fé Quero que você compreenda minha vida, mariposa Quero que você compreenda minha vida, mariposa Eu adoro minha filha, quero bem a minha esposa Eu adoro minha filha, quero bem a minha esposa Tchau, Maria, Maria, é bem Tchau, Maria, Maria, é bem Professor Mário Te amar e eu não posso te deixar, eu tenho fé Te amar e eu não posso te deixar, eu tenho fé Nosso amor é proibido, não podemos continuar Tem uma linda feliz e é minha filha Tchau, Maria, Maria, é bem Tchau, Maria, Maria, é bem Tia Maria, eu não posso te deixar, eu tenho fé Tia Maria, eu não posso te deixar, eu tenho fé Viver era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos passos da vida Adeus Pra cumprir meu destino E você feminino Tal enquanto saíba Meus passos Se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os seus passos Com eles Foram minha saudade E a paz e verdade Eu fiquei assim Meus passos Onde estão os meus passos Esquecer ao meu corpo Que é levar os meus braços Meu Deus O pedido eu queria cumprir Perdi ao Senhor e aprender De novo ao meu espaço Eu sei Eu sei Que o caminho é cumprido Feito tantos amigos E até me elevam Meus pés Se afastaram de chão Faz o meu coração Se é que a dança pega Faz o meu coração Faz o meu coração Faz o meu coração Eu não sou papete pra você pisar E nem tampouco sou sapato seu Eu não sou palhaço pra você brincar E quem sabe eu sou mento, mas eu Já brincou demais pra meu coração E na brincadeira eu vou por mim Procure o outro que seja seu troço Eu vou procurar quem gosta de mim Eu quero em meus braços, quem curou no chão Eu sei que você, você faz sincera Então é por isso que eu vou embora Vou cair nos braços de quem me espera Eu não sou papete pra você pisar E nem tampouco sou sapato seu Eu não sou papete pra você brincar E quem sabe eu sou mento, mas eu Já brincou demais pra meu coração E na brincadeira eu vou por mim Procure o outro que seja seu troço Eu vou procurar quem gosta de mim Eu quero em meus braços, quem curou no chão Eu sei que você, você faz sincera Então é por isso que eu vou embora Eu vou cair nos braços, quem me espera Mas ela não liga pra mim Me deixando assim, sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso ter sido doido, doido pra te amar Menina, eu faço tudo pra te dar um beijo Mataram meu desejo de conquistar Lá na rua onde eu moro, todo mundo está sabendo E eu estou te querendo, eu estou doido pra te amar Quando a gente conversa no MSN Você diz pra mim que eu não vou me deixar Mas quando me vê na rua, vou pra pé diferente Você nem comigo quer conversar Mas ela não liga pra mim Me deixando assim, sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso ter sido doido, doido pra te amar Menina, eu faço tudo pra te dar um beijo Mataram meu desejo de conquistar Lá na rua onde eu moro, todo mundo está sabendo E eu estou te querendo, doido pra te amar Quando a gente conversa no MSN Você diz pra mim que eu não vou me deixar Mas quando me vê na rua, vou pra pé diferente Você nem comigo quer conversar Mas ela não liga pra mim Me deixando assim, sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso ter sido doido, doido pra te amar Mas ela não liga pra mim Me deixando assim, sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso ter sido doido, doido pra te amar Mas ela não liga pra mim Me deixando assim, sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso ter sido doido, doido pra te amar Já te deixando assim, sem nada me falar Já te deixando assim, sem nada me falar Eu não vou entrar no seu jogo Pode pra me entregar, me dá o seu amor A saudade é demais Não consigo mais conter Aquele que eu sorriso Eu preciso beber Só me sinto insatisfaz É o que me faz viver Vem pra ficar comigo Que eu sou louco por você Já te dei flores Carinha, vento e calor Volte pra me entregar Volte pra me entregar Me dá o seu amor Já te dei flores Já te dei flores Carinha, vento e calor Volte pra me entregar Me dá o seu amor Mambadão gostoso Só mexendo Só mexendo E não consigo mais conter Me dá o seu amor Já te dei flores Já te dei flores Carinha, vento e calor Volte pra me entregar Me dá o seu amor Já te dei flores Já te dei flores Já te dei flores Já te dei flores Carinha, vento e calor Volte pra me entregar Me dá o seu amor Vem pra me entregar Vem pra mim Vem pra mim Tchau, tchau.